Música Boa noite, minha Música Eu andei na Arenda Como até o dia 5 Qual foi o melhor show até agora? Cara apanhado sol de longe Uma menina Pegou aquele menino O apanhado sol, o loiro, bonitinho Com a barba, bonitinha Levou lá pra baixo E aí, o show do Autorama e do Penegrão foi o melhor, velho. Eu andei na arena com o Penegrão e o... Rapaz foi muito foda, tomei um pau no queixo. Rapaz foi foda, rodinha punk ali, pá, não sei o que. Foi muito energetico. Agora o show do Autorama e do Penegrão foi o melhor até agora, velho. Melhor do que a gente. Cirilo, disparado, dei pra glória. Pronto, já cheio. Pronto, já cheio.